O primeiro que não errou nada no começo Errou sim Ele errou numa virada que tinha pra lá Bem no comecinho também Mas ele fez 10? Fez Tudo bem grande da música, é muito viajado Eu acho que é o primeiro melhor É que é o primeiro que eu fiz Não dá pra saber, não dá pra saber não Não dá pra saber, não dá pra saber Ah, é... o quinto já... Tega, 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 tega... Não é um triplo Depois do triplo já vai ser a minha experiência E no triplo já vai ser a minha experiência para mim Obrigado.